Olha o piseiro do VF Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escute, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu E aí, tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escute, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu, se tu ainda não esqueceu E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Olha o piseiro do real Isso é vida, irmãs Te perdoar não quer dizer que vai voltar Superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Se odeio pra gente se bater na rua Eu por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser, sou uma amizade Sem muita intimidade Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi tchau É só oi tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal E se um dia a gente se bater na rua Ou por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Se você quiser, sou uma amizade Sem muita intimidade É só oi tchau É só oi tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi tchau É só oi tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi tchau É só oi tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi tchau É só oi tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca do sol, a aliança do meu dedo mostra Ela me deixou em meio de um mês A praia ainda tem o cheiro doce a pôr Na mente ainda tem ela usando Bota uma boa Nessa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu dou Da minha serada E jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Nessa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu dou Da minha serada E chorou na minha cara que a gente não tem mais volta Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca do sol, a aliança do meu dedo mostra Na fronha ainda tem o cheiro doce a pôr Na fronha ainda tem o cheiro doce a pôr Na fronha ainda tem o cheiro doce a pôr Na fronha ainda tem o cheiro doce a pôr Na fronha ainda tem o cheiro doce a pôr E o cheiro doce a pôr Erick Land E o cheiro doce a pôr 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 Que tu vai irá me amar A cidade inteira Sabe que tu quer rotar pra minha cama Eu tô pra que tu se engana Tchau, tchau! Galera de Bolsorão, beijo! Tá vivo, meu parceiro Reusso, Carlos! Minha cabrinha da grande ligada, ei! Neste céu eu não vou dar picado Feio E o cheiro doce a pôr E o cheiro doce a pôr E o pai é que o seu nego Esse céu eu não vou dar picado Feio E o cheiro doce a pôr E o alagwo a sessão o nego E o alagwo é que o seu nego A cidade inteira E sabe que tu ainda me amas Tu ainda me amas A cidade inteira Para o Marcelo Barraca, né? Para o Moreno, para o Moreno Chama daquele jeito, daquele jeitinho Do início, já se terminou, tô terminado Cada um pro seu lado, não precisa ligar Mas só que o filho que terminou, foi largar com a espera Segui minha vida, até ela começar, seguir a dela E do meu pro final, só ia pra onde ela tava Cada vez que eu roubo, escutava, cantava, morria de rama E ela tava pra se rapuar O ciúme não tava tendo, tá na morrada Eu implorei pra matar, tá na matrônia E escutava solteira, tava solteira, porém Implorei pra matar, me manda embora Ser preso na sua vida, nossa verdade provisória Mas tem que me aceitar, me manda Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah E aí, agora pode ser a minha babe, Bahia Aumara e seu valor, amor, tô No início, foi assim, cerca de tudo, tô terminado Cada um pro seu lado, não precisa ligar Mas só que o filho que terminou, entrou à casa O cheiro que terminou para matar a espera E ela tava linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava tendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar E ela me mandou amanhã E disse que eu tava solteiro, tava solteiro porra nenhuma Florei pra voltar e voltei para Sou preso na sua vida, sou cadáver pro visor E que me aceita de volta Ah, 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 ah Pra vibrar Chama, vai ter que me aceitar de volta Pô, parceiro Rio e Juliá Que bola na bichinha essa Pô, parceiro Camarão Pô, parceiro Diego Pô, parceiro Jean Alô, meu embaixador, alô, Gustavo Lima Alô, bebê Ah, perdi a te esquecer Agora vê que eu tô fazendo falta Tudo o que eu fiz, nada valeu Agora vou fazer pra quem se importa A porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Você tá aí, ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma o vivete, tá chegando amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma o vivete, tá chegando amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? É pra dançar A porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Você tá aí, ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma o vivete, tá chegando amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma o vivete, tá chegando amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Alô, pra cena Abraço do Zé Vaqueira, meu amor Alô, céu, toda a galera de Goiânia Beijo e abraço, Zé É bigode É bigode Amor, eu sou o que eu sou Se for embora, tá aí Vai ficar sem medo Amor Eu quero um filho seu Eu não sou o povo em verde Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto lembreu Embaixo do seu embredor Não vai saber o que fazer Manda pra gente bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Esse rio do nada é só ser Não vai saber o que fazer Manda pra gente bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Esse rio do nada é só ser Amor Eu só quero o seu bem Se for embora, agora vai ficar sem medo Amor Eu quero um filho seu Eu não sou o povo em verde Que me amar Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto lembreu Embaixo do seu embredor Não vai saber o que fazer Manda pra gente bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Esse rio do nada é só ser Você quer de mim Manda pra gente bater Manda pra gente bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber É só ser Você quer de nós Carredura buscar pãe meu rock Será que eu tinha assim? Isso é bem Isso é bem pra nós Não sei Não sei Como acreditou nessa mentira Mas sei Que vai dar a volta por cima Tava tão na cara que aquelas flores Era só pra te enganar e te levar pra cama Tipo de um cara que por uma noite Tipo de um cara que por uma noite Faz assim pro coração até falar que ama Mas escute um reconselho Passado rápido te apaga esse erro Cancela esse amor Se ele não deu valor Se ele não deu valor Preserva sua paz Bebê não chores mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva sua paz Bebê não chores mais Cancela esse amor E não fizeram apaixonado Chega pra cá Olhando pintada Vamos embora Vitor Fernandes Não sei Como acreditou nessas mentiras Mas sei Que vai dar a volta por cima Tava tão na cara que aquelas flores Era só pra te enganar e te levar pra cama Tipo de um cara que por uma noite Faz assim pro coração até falar que ama Mas escuta os meus conselhos Passado rápido te apaga esse erro Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva sua paz Bebê não chores mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva sua paz Bebê não chores mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva sua paz Bebê não chores mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva sua paz Bebê não chores mais Oh Meu amigo fã do transporte Fã do grupo rei dos acessórios A Serra Talhada e Floresta Tudo o que eu queria agora era do seu abraço Deitar no teu colo, me prender ao laço Vivo na saudade, eu fico aqui sozinho te esperando Tudo o que eu queria agora era provar teu beijo Ter você de volta, matar teu desejo Que vontade louca, juro que não estou aguentando Ei, a minha casa não é rica mais que eu E seu abraço se encaixa com o meu E a sua querida não tem graça sem a minha Ei, essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrer sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morar aí sozinha Cadê a sua fone lá? Homem choque Olha, olha Tira a sua vez Maravilha Isso aqui é maluco, menino Militeiros de abala junto com nós Aê Agradeiro Freire de Almião, vamos doar Agradeiro, vamos doar Galera de Caruaru, beijo Uma cama está vazia sem você do lado Sem teu beijo de noite eu me sinto cansado Não durmo direito, fico triste só lamentando Hoje eu acordei no sonho, lembra no sorriso Viola, castanha, tudo o que eu preciso Vem que eu largo tudo, deixo tudo e vivo te amando Ei, a minha casa não é rica mais teu A nossa só se encaixa com o seu A vida é uma terra sozinha Alô Graxão, você vem? Ei, essa saudade não me deixa viver mais Arião, castanha, beijo pra você Alô Nazaré Que a minha casa não é inca mais que eu Que seu abraço se encaixe com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem, que a sua saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivos é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Eu vou morrer de azia Essa aqui o povo pediu demais, viu? Quem lembra dessa aqui? Beijão a todos os fãs, todos os fãs clubes Um beijo pra cada um de vocês, viu? Olha você no bar bebendo, chamando meu nome De madrugada não esquece meu telefone Que feio, que feio E mais feio E é pra mim que a pena eu fico te ouvindo E tua voz voltando vai me consumindo E tenho que tomar uma dose também Nem vem O outro dia se desculpa por mensagem A culpa é da bebida, mas se satanagem E admitem que a bebida é nossa, desculpa Pobre esse porro do Zé daquele Machucar E mais se me ligou não vou aguentar Meu coração tá mandando falar Então fecha os olhos E pensa numa coisa aí que não seja eu Que não seja eu Então fecha os olhos Fala pra todo mundo aí que não me esqueceu Que não me esqueceu Então fecha os olhos E pensa numa coisa aí que não seja eu Que não seja eu Então fecha os olhos Fala pra todo mundo aí que não me esqueceu Que não me esqueceu E que o amor da sua vida sou eu O original Luí que é atualizações Dá pra jogar na separação Alô, Jorge E nem vem O outro dia se desculpa por mensagem A culpa é da bebida, mas se satanagem E admitem que a bebida é nossa, desculpa Pobre esse porro do Zé daquele Machucar E mais se me ligou não vou aguentar Meu coração tá mandando falar Então fecha os olhos E pensa numa coisa aí que não seja eu Que não seja eu Então fecha os olhos Então fecha os olhos Fala pra todo mundo aí que não me esqueceu Que não me esqueceu Então fecha os olhos E pensa numa coisa aí que não seja eu Que não seja eu Então fecha os olhos Então fecha os olhos Fala pra todo mundo aí que não me esqueceu Que não me esqueceu E que o amor da sua vida sou eu E isso é dela que era o original O original E isso é dela que não se esqueceu Se eu disser que tá tudo bem Eu daria a mentira pra você A marca de sol da aliança do meu dedo Mostra que ela me deixou faz menos de um mês A brunha ainda tem o cheiro de shampoo A média ainda tem ela usando aquele bebê Essa gelada eu vou beber Em homenagem à salada que eu dou Da minha cheiroz Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à salada que eu dou Da minha cheiroz Ei, no IDG diz Para Rodrigo Não tem mais volta Se eu disser que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra você A marca de sol da aliança do meu dedo Mostra que ela me deixou faz menos de um mês Na minha cheiroz Na minha cheiroz Um cheiro de shampoo A minha cheiroz A minha cheiroz Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta A minha cheiroz A minha cheiroz Que jurou na minha cheiroz Que jurou na minha cheiroz A minha cheiroz A minha cheiroz A minha cheiroz Tanto as suas palavras Eu tô com uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem leilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Olha você Com a minha cheiroz E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas vagas se escassem procurando o corte São dois corações Disfrutando quem é o mais forte Você com a minha cheiroz Você com a minha cheiroz E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas vagas se escassem procurando o corte São dois corações Disfrutando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Eu sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem leilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Luí que atualiza só, hein? Agora você com o rabo me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas vagas se escassem procurando o corte São dois corações São dois corações Disfrutando quem é o mais forte Olha você com o rabo me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Olha como se duas vagas se escassem procurando o corte São dois corações Disfrutando quem é o mais forte Se você tem um beijo E eu só com o rabo me atacando E eu só com o rabo me atacando Ai, eu sei o que eu posso encontrar E eu só com o rabo me atacando E eu sou um homem E eu sei o que você tem uma malícia E eu sou de uma malícia E eu sou de um homem Alô, eu sei o que você tem uma malícia Fui confiar no seu amor, me enfei Botei a mão no fogo, por você me queimei Nem credibilidade você abusou Deu aula de como se destruiu o amor E agora, vem com o papo furado De que não quero ir embora Eu não quero mais, a mala te espera lá fora É liberdade, eu tô te dando agora Meu coração não é cama de motel E você só procura pra fazer amor De consciência limpa e amalada Tô te dizendo agora que tudo acabou Meu coração não é cama de motel Que você só procura pra fazer amor Que consciência limpa e alma lavada Tô te dizendo agora que tudo acabou E agora, vem com o papo furado De que não quero ir embora Eu não quero mais, a mala te espera lá fora É liberdade, vem com o papo furado É liberdade, eu tô te dando agora E agora, vem com o papo furado Tô te dizendo agora que tudo acabou E agora, vem com o papo furado 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 Enquanto a noite chegar, vou pegar você E se prepara, e hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra satisfazer meu ego Alô, tudo cedo e alô, Jonas Vila Que só nesse clichê E mais amor, eu e você Como a lua e o mar Tem que acontecer Se alguém se perder E eu não quero nem saber Esse amor tá no ar E tem que acontecer E vem, que igual nós dois não tem E você faz tão bem, faz tão bem Que eu tô querendo te roubar um beijo Você é louca por mim Só pra te enlouquecer Só pra satisfazer meu ego Alô, Celso e Luiz Vamos lá, Martão do Montese Tamo junto, patrão Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mais um pouco que eu tenho Eu posso te dar Não tenho vergonha de ser Prometo pra você Prometo pra você Nada vai faltar Eu tenho um rancho Não vai faltar Não vai faltar Nada vai faltar Eu tenho um rancho Eu tenho um rancho Lá do Marisal Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe Pedir seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor Casar mais eu Não vai faltar Amor e o resto Cuidado Cuidado Alô, meu vaqueiro Alô, meu vaqueiro Alô, Fabiano Falcão Alô, meu vaqueiro Saudado A tua vaqueijada O meu cavalo Ricapolo Rapaz Viçosa Minha lago Alô, Falcão Prazer, boa sorte Espírito de roxo Meu cavalo Vai pra ti Quem gostou Bate palma de casa Vai, bebê Vai, bebê Alô, filhos musicais Abraço Desenvolvimento Tô aqui Na sua frente Meio bagunçado Cheguei com o volume Do som topado Lembrei do rolê Domingo passado Aí cê lembra bem Nada é impossível Tudo é invisível Pra quem só olha pra si Não é bem assim É coisa de outro nível Eu me acho incrível Quando cê olha pra mim E pode assim Dá pra nascer Um maluqueiro Despoio de assaltar O dedo Só por causa dela E aí eu penso O tempo inteiro E até bate o desespero Que sou eu sem ela Eu danço A lança Fumaça Me abraçar No conversível Segurar minha mão Até o radar Tirou a bota Se nós tivesse de moto Não pegava não E hoje nós volta pra descer E ver o sol nascer Passa o que cê quiser Nós inventar outro rolê Um jeito de viver Só com amor e fé E hoje nós volta pra Olha que ver o sol nascer Passa o que cê quiser Nós inventar outro rolê Um jeito de viver Só com amor e fé De ovo cá Alô galera do Viva Forró O maior grupo de precele Do Brasil Tô aqui na sua frente Meu bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê do único passado E aí cê lembra bem Nada é impossível Tudo é invisível Pra quem só olha pra si É bem assim É coisa de outro nível Eu me acho incrível Quando cê olha pra mim E gosta assim Dá pra nascer Um maloqueiro Disposto a soltar o dedo Só por causa dela E aí eu penso o tempo inteiro E até bato o desespero Que sou eu sem ela E aí eu penso E aí eu penso a nossa fumaça Pra me abraçar No convencível Segura minha mão Até o radar tirou uma foto Se não estivesse de moto Não me pegava não E hoje nós volta pra descer E ver o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê Um jeito de viver Só com amor e fé E hoje nós volta pra descer E o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê Um jeito de viver Só com amor e fé É lá que infelizmente acontece Segue a vida e esquece Não tem pra que estresse Acorda, dá uma chance pra mim Pra te fazer feliz Só preciso de um sim Deixa eu te mostrar Não vou fazer você sofrer E pra finalizar Desculpa, amor Tem que dizer Se acabou Não era amor Não era amor Nunca foi amor Se acabou Não era amor Nunca foi amor Se acabou Não era, não era Não era, não era Nunca foi amor Se acabou Não era, não era amor Nunca foi amor Relaxa, não era, não era Relaxa, infelizmente acontece Segue a vida e esquece Não tem pra que estresse Acorda, dá uma chance pra mim Pra te fazer feliz Só preciso de um sim Deixa eu te mostrar Deixa eu te mostrar Não vou fazer você sofrer E pra finalizar Desculpa, amor Tem que dizer Se acabou Não era amor Não era amor Nunca foi amor Se acabou Não era amor Não era amor Nunca foi amor Se acabou Não era, não era Não era, não era Nunca foi amor Se acabou Não era, não era amor Não era, não era amor Nunca foi amor Não era, não era amor Queria mandar um abraço Também pra meu comandante Chão de avião Que está nos assistindo Abraço meu comandante Vamos balançar, vamos balançar Novinha, faz a volta em palco Eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha Mexe com o bumbum Eu ficando tarado Doido pra saber Será que é hoje Que eu fico com você Novinha, faz o maior tempo Que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha Mexe com o bumbum Eu ficando tarado Doido pra saber Será que é hoje A Dani senta Pucarim Só não pode se apaixonar Ou senta no macete Só não pode se apaixonar A Dani senta Pucarim Só não pode se apaixonar Ou senta no macete Só não pode se apaixonar Que a Dani senta Sentar Ela senta Viva a casa Dani senta Dani senta Dani senta Se apaixonar Dani senta Ela senta Devagar Que a Dani senta Se apaixonar Dani senta Se apaixonar Alô, João Campos Alô, Rafa Galera do G6 Novinha Paz, é motepop Eu tô aqui De olho em tu Com as amiguinha Só mexe no bumbum Tô ficando tarado Doido pra saber Será que é hoje Que eu fico com você Novinha Paz, é motepop Eu tô aqui De olho em tu Com as amiguinha Só mexe no bumbum Tô ficando tarado Doido pra saber Será Galos A Dani senta Ou se atar Obelem Só não pode se apaixonar A Dani senta Por cari Só não pode se apaixonar Ou se atar Obelem Só não pode Se apaixonar Ai Deus Uuuh Aaaaaaaaaah Aaaaaaaaaah Aaaaaah Aaaaah Tchau, tchau, tchau 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 Viver em paz Quando o amor chegar Te vencerá E quando menos se espera O amor feito uma fera Se transforma simplesmente em paixão Faz do inferno o paraíso E do sorriso com a solidão Quando o grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Com estrelas coloridas Sem espinhos dos caminhos do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre e quando Os nossos sonhos vão crescendo mais Quando o grande amor se faz E o nosso corpo e o topo são iguais O que a saudade tem Mil amores Mil amores Mil amores E é essa padua E aí O amor, quando se vai, deixa a marca da paixão Feito o cio de uma loba, feito o uiro de um cão É feitiço que não sai, que acelera o coração É o nó que não desmancha, é viver sem ter razão Chora coração, passarinho na gaiola Feito gente na prisão Chora Vai Caicó Chora coração, passarinho na gaiola Feito gente na prisão É um jeito de querer, é pecado sem perdão É espinho que só dói, quando põe o pé no chão É o galho que se dobra, sobre o corte do facão É o mar que sai dos olhos, pra banhar a solidão Mãozinho pra cima Caicó, todo mundo vai, chora coração Chora coração Vai Passarinho na gaiola É o nosso tempo, é o nosso tempo aí Mais um beijinho Caicó, vem Chora coração Yeah, 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 yeah Chora coração Passarinho na gaiola Passarinho na gaiola Feito gente na prisão É o céu de espalho Passarinho na gaiola Passarinho na gaiola Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.